Como é? Olha lá, olha lá, aquela live. Está filmando ela. Está filmando o que aqui? Hein? Está filmando. Olha aí. Pituca de cigarro. Será que é a questão daquela mulher, não? É bom. Hum? É bom. Não, deixa pra lá. Não tem nada demais, pô. Deixa tu arrumar problema. Tira aí. Essa camisa é de quem? Essa camisa é minha. É sua? Quem mandou tirar? O Gustavo. Tira essa camisa e limpa. Ah, tu limpou o local lá com... Limpei as costas dele, também um pouco. Limpei um pouco de sangue e botei dentro da sacola. Entendi. Saca-rolha. Cartão de seguro. Estou apagando. É a corretora de seguro. Cabelo. Quem é? Não sei não. Não é isso não. Essa luva quem foi que usou a luva que está aí dentro? A luva que usou foi o Júnior. O Júnior. O Júnior. E essa agulha? A agulha também eu não sei não. Isso aí não está. O que você quer mais lá? Abre o saco aí, por favor. A IHOT que é uma garrafa. Éorderia. O deito dourados aí com a garrafa. É a pequena do peixe. E naamine do peixe. Bituca de cigarro. Quem era que fumava? Eu, que estava fumando. E mataram essa faca, foi? Não, está no canivete. Ah, está ali o canivete já, né? Canivete é a faca de vergonha. Sacola, vai, sacola. Sacola branca. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Por favor, deixa eu ver.